O que é isso? Essa música não vem em vão Dei to ler dele fala em tal Tá tudo bem? Tá tudo no meu, bro Vou ser mal Tá tudo bem? Tá tudo no meu, bro Tá tudo bem? Tá tudo no meu, bro Culpecinha Tá tudo bem? Tá tudo no meu, bro Vai do show Tá tudo bem? Tá tudo no meu, bro Tá tudo bem é que destrói O malek é o fete e joy Mesmo assim, vamos só Essa música só começou Vira só o tempo com a NMA Não faço tudo na classe do futuro Sem caso puta Dança no topo da praça Jogo certo, perdedor Não tenho graça Mas ninguém quer ficar sem a taça Vocês pra mim são carne de caça Abobos querem comer nozes Rompo rompimento de três vozes No futuro será relíquia Para os suspiros da nova era Uma dica muito sincera No futuro tenho carreira Sem brincadeira Peguei no microfone da mangueira Sai da cadeira Não dá bandeira Menas tá, levanta Não é, levanta Não tem Para a chaca Tambonei Trapa de chaca Madambai Para a chaca Tidandau Trapa de chaca Sinão Romeu O elenco do tá no gás E anda lá Para a chaca Tambonei Trapa de chaca O mimim Para a chaca O emará Trapa de chaca O regivo Para a chaca Malipu Trapa de chaca Uma jaca Para a chaca Metafá Trapa de chaca Última linha Para a chaca Grupo de cunha Trapa de chaca Mercado estava na secura Mas já vou ter Ouvir a postura Traga o rima Estou de sonho Trapa de chaca E o futuro Também é cultura Hoje eu vi O rep é estrangeiro O futuro ainda É o negro Mas ainda O leque É o negro E o negro É o negro Parece que A dinâmica E atrás Pão Tem tanto São como um caminhão Com o fulano Backstrap A época É irante Não tem tromba Cacera Levanta Os calvivos Poderão O pai O que A cometa No tempo Bata Como atenta É o nosso site Na CCL E ainda Que bate Magalhães É grande Pisante Mas o Simoni É comandante Zemax Está a fazer Com o rante Mas o do crime É intrigante Será Alameda Impressante No papo Lá tem representante Lido ou ligo Está de brilhante Mas a cerveja É primante Não vou tocar Por ter de grupo Nunca vi Frase Mas ignorante Alameda Não é seu grupo Acima de tudo É militante Falas de nós Todos os dias Mas não passas De mais um amante Nando-te um abraço À esquerda E um autógrafo Para os turbantes Anda loto Em compas De letra Vai precisar de fritar antes Só comentado No papai O bájla Só raro Como diamante Como diamante Tsunami O camponés Tsunami Mochitão Tsunami Timondi Chamaria Le dá-le chamaria Vá aguenta Você chamaria Le dá-le chamaria Chamaria Le dá-le chamaria Vá aguenta Você chamaria Le dá-le chamaria Cheque cheque Chamaria Le dá-le chamaria Cheque 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 Tia Maria Tia Maria Todos os granadas São lavados De boiado Vem tipo pecado Pega no toque Mostra o toque Da reboque Vem tipo uma boque Mas no xaropo Nem é tate Granada Squad Tem consulta que Primeiro não toca no gueto Que me deixou Muita dor no peito Tinha no peito E vou tipo uma imã Te vou quitar Esta noite eu vou arrasar Eu sei que vocês todos vão dançar O de boiado é muito bonito Quando o livre eu fico esquisito Aime é do Isalameda Mas no xaropo Tipo bala negra Cadimar já está bem lavado Rebenta aqui Matico é do Estado Chamaria Le dá-lhe chamaria E mona cata Chamaria Le dá-lhe chamaria Firde-sa Chamaria Le dá-lhe chamaria Modu gato Chamaria Le dá-lhe chamaria Complicado Chamaria Le dá-lhe chamaria Da chamaria Le dá-lhe chamaria E o pepiquingi Chamaria Le dá-lhe chamaria E o cabelera Chamaria Le dá-lhe chamaria Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tcha Maria ledalê, tchâmaria Vá aguentar você, tchã Maria Eu já tava no hoje ainda sei lá, pequeno, mas é cadeia não sou granada, sou denoma se tu não quer ser meu amigo manda lixar, manda lixar bom dia, por tarde também dá ouvi conselho das mamã tava na noite, nas escuras tava cumprir com cudumicha dama, gobilha, dama, caduca Dala, ledalê, dala, ledalê, tchama Maria Departem, tchã Maria Jumarinha, lhe dále chamarinha E o que piquingi, chamarinha Lhe dále chamarinha, e o mona kata Jumarinha, lhe dále chamarinha Puta dina, chamarinha Lhe dále chamarinha Dale, 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 dale Dale, 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 dale